Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, então vou fazer um outro vídeo hoje aqui no sítio arqueológico, então no antiquário aqui onde fica em Seta de Sevilha. Paga-se então 2 euros e 10 cêntimos para entrar aqui. Eu quis aproveitar porque eu gosto dessas coisas de ruínas, essas coisas assim, então eu quis aproveitar e vou fazer um vídeo para vocês. Bom, então vamos lá conhecer o sítio arqueológico aqui, o antiquário de Sevilha. Bora lá? Música 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 Aqui então gente, a gente tem o chão de vidro que você consegue visualizar também aqui partes desses resquícios arqueológicos que fazem parte de toda essa estrutura aqui, olha, fantástico, viu? Para quem gosta assim de história, é muito bonito. Eu não sei a história em si, né? Mas só de você ver ali os achados arqueológicos já é maravilhoso. Música Olha, um pocinho com moedas. Acho que o pessoal joga moeda aqui para dar sorte. Esse poço da sorte das moedas. Vou jogar uma moeda aqui para não cair mais durante as minhas viagens, viu? Música 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 Vou dar uma vista geral aqui para vocês, olha, do antiquário. Vocês verem o tamanho que é a estrutura aqui desse sítio arqueológico fantástico que tem aqui em Sevilha. Tem que, quando vier para cá, tem que vir. Se você gosta de história, né? Se você gosta de visualização desses monumentos antigos, é bem interessante que você venha, então, para conhecer aqui o sítio antiquário, né? Que chama aqui de Sevilha, que fica na estrutura de setas de Sevilha, embaixo do miradouro de Sevilha. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio, então, no antiquário aqui de Sevilha, nesse sítio arqueológico fantástico. E se você gostou, não esquece de deixar aqui um like para fortalecer o canal. Se inscrever, se você não é inscrito ainda, ativar o sininho para receber as notificações aí dos novos vídeos. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Deixo um grande abraço aqui de Sevilha. Tchau! Música 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 Música